E aí galera, beleza? Estão todos bem-vindos aí ao canal Garage do Tote, começando mais um vídeo pro canal E rapaziada, nesse vídeo é um vídeozinho rápido aí, só pra mostrar aí algumas atualizações aí do projeto do Celta Racer pra vocês, né? Hoje resolvi algum... tô melhorando na verdade, né? Uns detalhes dele, que eu já queria fazer Eu fiz uma nova entrada aqui de ar, né? Eu acho que isso daqui já teve várias versões, né? Que eu já fiz, né? Mas aí eu tô... eu fiz uma agora que eu vou deixar definitiva, né? Coloquei uma bocona maior, um duto maior, né? Fiz um esqueminha aqui, ó Fiz uma... eu colei aqui, né? Com durepox, né? Fiz uma gambiarrinha, mas ainda vou dar um acabamento E coloquei um suporte aqui só pra deixar levantado até o tempo de grudar a cola, né? Agora a bocona vai ficar... vai ficar pra fora assim, rapaziada Vai ficar bem racer mesmo, né? Troquei o duto aqui Comprei um duto maior, né? Esse daqui é de 3 polegadas E vou ver se eu compro no Mercado Livre agora um mangote aqui, né? Pra interligar aqui, ó, tá vendo? Pra ficar bem bonitinho, né? Aí vai ficar top O projetinho dele, né? Ah, dei um acabamentinho aqui no... Nos buracos também, né? O que eu fiz, ó, nas entradas de Arracer, né? Tá legal, ó O carro já tá ficando um pouco sujo E arrumei aqui o botão também do vidro elétrico, né? Que tava... Tava solto, né, ó Ó, agora tá funcionando O lado esquerdo O lado do motorista, né? E o lado do carona O carro tá com alívio de peso, rapaziada Mas... Mas sem perder o conforto, né? Funcionando aqui o vidrinho elétrico O vidro elétrico eu vou manter Eu não vou tirar Eu dei um acabamentinho aqui na manopla, né? Ficou legal também Deixar ela assim mesmo, né? Ela tá... Eu subi ela, né? Na verdade, né? Fiz um esquema adaptação Que eu deixei ela maior, né? Pra ficar mais... Pra ficar melhor a tocada do carro, né? Como vocês podem ver, ó Aí o projeto tá... Aliviadão atrás, né? Os próximos upgrades agora, rapaziada É... De melhoria nele, né? O que eu preciso fazer, né? O que eu quero fazer, na verdade, né? Tô esperando chegar os fenders Vamos ver se chega essa semana Lá da China, né? Quero colocar os fenders aqui, ó Pra ficar com aquela pegada de carro de corrida mesmo, né? Que a galera coloca E... Pra diminuir um pouco esse vão aqui, ó Tá vendo? Ele tá com mola esportiva, né? Mas ainda... Como eu tirei peso do carro O que que acontece? Subiu bastante, né? A altura dele, né? Porque como eu removi peso Mesmo utilizando molas esportivas, né? Então uns três dedos e meio ali na frente Aqui tá três, ó Tá vendo? Aí com o fender pode ser que fique aqui Mais ou menos, ó Fique... Cai aí pra uns dois dedos Já vai dar um aspecto visual bem legal Vai parecer que ele tá... Tá mais rebaixado, né? Aí, rapaziada De alívio de peso agora O que que eu quero fazer, né? Eu quero colocar o estepe fino do Onix, né? Porque... Só pra andar na rua, né? Porque não pode andar sem estepe, né? Senão dá multa, né? Mas o macaco dele Tá tudo aqui, ó Tá vendo? O istintor dele Eu vou ver se eu faço uma... Um suporte pra tá colocando Tá, ó Como vocês podem ver E de alívio de peso Agora acho que falta o... Falta o estepe fino do Onix, né? Que eu quero colocar E eu vou colocar os policarbonato aqui na... Nos vidros laterais E na traseira Acho que já vai sair aí em torno aí De uns 15kg aí Só de vidro Eu já removi em torno aí De 60kg do peso do carro Praticamente um peso De uma pessoa, rapaziada Só que a minha meta É tirar 100, né? 100kg aí Com o motorzinho em estoque 1.0 mesmo Vamos ver como é que vai ficar Ele já tá bem divertido, rapaziada Só que assim É 1.0, né galera? Ele tem suas limitações O que tá deixando ele legal mesmo É a entrada de ar fria ali que eu fiz O Code War Intake E... E o alívio, né? Alívio de peso aí é potência de graça, né? Enquanto a gente não tem grana Pra colocar um kit turbo Fazer um swap A gente vai brincando aí, né? Ele só tem coletor 4 em 1 Diretão até o final Com abafador Que já deu uma pegada legal Cabo de 10mm Da Melps E a tomada de ar fria Rapaziada Isso daqui dá uma baita diferença no carro Cara, uma baita Porque ele não tem restrição nenhuma mais, né? Eu venho o vento direto aqui da fonte, ó Tá vendo? O filtro ainda Mas eu não recomendo andar sem filtro Sem filtro de ar, tá rapaziada? O filtro ele ainda dá uma... Por mais que ele melhore aí a entrada de ar Do carro, deixa o carro mais solto Ainda ele puxa ar quente, né? Porque ele fica aqui no canto, entendeu? Então ele acaba adaptando ar quente Aqui vem direto da fonte mesmo Isso daqui é um carro aspirado, né? Aspirado, dá um raiz aí mesmo, né? Só falta interligar agora, né? Depois eu vou... Assim que eu terminar Eu vou fazendo as... Mostrando as atualizações pra vocês, né? Vamos ver se chega o Fender, né? Esperando chegar Eu também não tô gravando vídeo, rapaziada Inventando moda nele Porque tem que esperar chegar as peças, né? Pra dar quantidade no projeto, né? Não vou ficar gravando vídeo também ruim aí pra vocês, né? Sem fazer modificação no carro, né? Que o legal aí é mostrar a evolução do projeto, né? E... Mas aí assim que eu terminar aqui o Goldwater Intake Vou dar um rolê com ele Não sei se vocês perceberam aí, rapaziada Melhorou a qualidade aí do canal Né? Eu tô com um aparelho novo aqui do celular Antigamente eu gravava com a 10 Né? Ele tinha só uma câmera integrada Agora eu tô com a 12 Cara, show de bola Ele tem uma função aí Estilo da GoPro Que ele dá uma amplitude maior na tela aí Depois eu vou gravar um vídeo Shots aí mostrando pra vocês É como é que fica Vai ser legal pra gravar na câmera um bird agora Dentro do carro, né? Melhorou bastante aí a qualidade do canal Acho que até melhoria do áudio aí Então é isso, rapaziada Só foi atualizações aí do projetão do Celta Racer Pra vocês É... Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos aí Inscreva-se no canal Pra quem tá chegando agora Tem... Pra acompanhar os vídeos aí Pra entender o meu projeto Beleza? Um salve aí pra todos os inscritos E amigos aí do canal Que sempre fortalece aí nos comentários Galera deixando like nos vídeos E não esqueça de fortalecer no like Que ajuda bastante o canal Beleza, rapaziada? Vai pra me ajudar aí a Terminar o projetão do Celta Racer É que vai grana Tá, rapaziada? Infelizmente vai grana Tem que fazer devagar E... Depois que eu colocar... Tô procurando um banquinho já, né? Quero colocar um banco concha nele Pelo menos um aqui do lado do motorista, né? Tô caçando uns na internet aí Vamos ver Vai ficar legal Vamos aí Vamos ver como que ele vai ficar, né? Quando eu te remover aí 100kg do peso dele Com o motor 1.0 mesmo Entendeu? O motorzinho estoque, né? Acredita aí que vai... Ele já tá andando parecido aí com 1.4, rapaziada Tá bem divertido o carro, né? Digo que ele tá andando mais Tá com 1.4 Mas ele tá bem solto Por causa do alívio E o Celta 1.0 Ele já é um carrinho bem ágil, né? Pra quem tem Celta aí Mesmo ele é originalzinho Ele já é bem espertinho, né? Então imagina esse daqui Que eu já tirei 60kg do peso dele Cold War intake Coletor, né? Que ganhou aí 4 a 5 cavalos aí de potência Né? Que deu uma melhoradinha Mas felizmente a gente tá limitado, né? Rapaziada Isso daí eu sei Mas vamos ver aí Quando a gente remover 100kg aí do peso dele Que é... Alívio de peso aí é potência de graça, né? Acho que eu só vou gastar mais Com o policarbonato, né? E com os bancos, né? E com o step aí O step eu vou correr atrás Mas acho que não vai ser muito Que eu mesmo vou tentar colocar, né? Ver se eu levo no vidraceiro Pelo menos só pra ele tirar O vidro que é meio perigoso Tirar aqui na garagem aqui, né? Tem que ter duas pessoas, né? Aí talvez o policarbonato Eu consiga colocar Beleza? Forte abraço Tamo junto, rapaziada Fique com Deus aí Aí galera Testando aí a nova câmera do canal Estilo GoPro Na verdade aí é um novo celular que eu peguei, né? Antigamente eu gravava os vídeos aí pelo A10 Agora eu tô gravando pelo A12 E eu coloquei essa função, ó Que dá uma amplitude na imagem Pra tá gravando aí um coleção Projeto do Celta Racer na câmera um board aí pra vocês Beleza? Só pra mostrar aí Em breve vou gravar uns videozinhos aí Dando um rolezão Pra vocês terem a sensação aí De estar dentro do carro Tamo junto